Bem, meus amigos, eu já havia feito um longo comentário sobre uma delegada que mandou apreender um jovem aí de 13, 14 anos, que foi, porque ele passou a mão na bunda, esse negócio de nada, essa é bunda mesmo, né? E nos seios de uma menina. Eu não vou me alongar porque o meu comentário, na verdade, é outro. Agora, eu acho que essa delegada deveria ser mais razoável apreender, apreender um jovem que passou a mão na menina. A senhora deveria ser mais razoável esquecer seu nome e mandar apreender estes jovens que ficam passando a mão nas professoras, que elas sim são as indefesas, porque essas gatinhas, às vezes dão até bola. Não estou aqui querendo defender o garoto. E a senhora também deveria moralizar os pais, porque são os pais que, infelizmente, ensinam os garotos a ser assim, ou não ensinam e eles aprendem a ser assim. É muito comum o seguinte. Eu tinha um professor que ele dizia assim, todo mundo quer comer a filha do outro, mas ninguém quer que coma a tua filha. É no português. E é verdade. Os pais ensinam os filhos a comer a filha do outro. É comer mesmo. Vou usar esse termo e acabou. Todo mundo usa. Mas não quer que ninguém coma a filha dele. E é obrigação dos pais educarem. E a senhora delegada deveria cobrar isto dos pais. Aprender um jovem é fazer dele um futuro meliante, porque a senhora sabe que essas casas não recuperam penitenciais, não recuperam ninguém. Ao contrário. São uma fábrica de bandidos. Mas vamos ao assunto. Alckmin. Eu achei interessante que a matéria, ela diz assim, o título do Brasil, 247, diz que o Alckmin perdeu. O Alckmin não perdeu nada. Quem perdeu somos nós. Entendeu? Mas eu vou usar aqui meu título. Justiça nega a reintegração de posse das escolas de São Paulo. Justiça? Sim, justiça. Reintegração de posse quer dizer o seguinte. A posse de alguém. No caso das escolas, é posse nossa. Nossa. De nós, todos os brasileiros. Não importa se ela é estadual, municipal, não. É de todos os brasileiros, porque são construídas com o nosso dinheiro. O erário do público. O dinheiro do público. Muito bem. Olha o que disse um desembargador. É o Eduardo Gouveia. Não há o que se reintegrar. A manifestação é um direito. O desembargador Eduardo, a manifestação é um direito. Mas a invasão não é um direito de ninguém. Inclusive, eu já li alguma coisa, que normalmente eu não me envolvo nesse negócio aqui de violência, porque eu acho que isso é violência. Mas parece que tem pessoas do MST que invadiu essas escolas. Consequentemente, depois eles passam a ser dono. Quer dizer, porque eles passam a ser dono de terrenos nossos, de todas as áreas nossas, de apartamentos nossos. Olha, apartamentos é mais aí nas grandes capitais, principalmente em São Paulo. Então, o Eduardo Gouveia, você é mais íntimo, não? Você é gente fina. Vamos inverter as coisas. Se alguém invadisse a sua casa, qual seria a sua reação? Não, não, é claro. Não vão invadir a sua casa. Sabe por quê? Porque nós pagamos para o senhor ter segurança. E vários seguranças. Não só o senhor como todos os outros desembargadores. Esses desembargadores, isso é um incentivo para que outras pessoas invadam. Agora, quanto à escola, quem lê as minhas matérias, eu fui muito explicativo, vai ver o seguinte, que, pelo menos na teoria, o alquimia está certo. Eu estou dizendo na teoria, na prática, é outra conversa. Agora, ninguém pode saber se essa teoria na prática dará certo, se não houver a prática. E outro detalhe, ninguém vê polvinho, estudantes, estudantes, esse negócio de estudantes, aquele famoso capital, não são eles, tem gente comandando por trás. Nós sabemos que a maior parte das invasões são promovidas por vereadores, principalmente. Eles chegam lá, olha, eu conheço um vereador, não vou citar o nome dele aqui, que ele invadiu uma área, falou, não, eles não dizem invadir, não, vocês podem usar aquela área lá, porque eu libero para vocês, e não tem obrigado a liberar. Aí vai a prefeitura, coloca água, coloca esgoto, e aí se impõe. Tem gente invadindo o terreno nosso, que o terreno da ALL, que é a FEPASA, em várias cidades, está lá. Teve um que falou para mim, eu vou na prefeitura e vou exigir que o prefeito coloque água e esgoto para mim. E o prefeito fraco foi lá e colocou. Não deveria, porque nem é a área da prefeitura, é a área do Estado, a área nossa. Então, senhores desembargadores, vamos fazer uma coisa? Eu vou me revoltar contra isso. Vou me revoltar. E vou invadir a casa de vocês. O que vocês farão? não vai pedir reintegração. Está aqui, vocês não pedirem reintegração do que é meu, porque essa escola, um pedacinho do tijolinho dela é meu. Não só essa escola, como todas as escolas que foram invadidas. O que está havendo é essa politicagem terrível. É uma politicagem. MST, todo mundo sabe quem está do lado do MST. Não estou aqui fazendo defesa do governador Alckmin. Aliás, há pouco tempo bati nele, até com uma piadinha. satirodeamora.blogspot.com.br será ressuscitado a pouco. Quem quiser já pode entrar lá na página, mas ainda não estou botando nada. Mas a página antiga está lá. Será ressuscitado. E uma das piadinhas vai ser justamente sobre o Alckmin. É, porque o Alckmin, eu já vou até dar a dica, ele reduziu, aumentou o preço dos impostos sobre cerveja, bebidas, cigarro. Eu acho até justo. Porque assim, economiza com hospitais, essas coisas, porque se o cara beber menos, tem menos problema. delegacia, tem menos problema, e depois de antes. Estou fazendo uma brincadeira, mas tem um certo sentido. Agora, ele diz que isto vai haver, a partir daí, como aumentou aqui, vai reduzir o ICMS, que foi aumentado nas bebidas e no tabaco, vai reduzir o preço dos alimentos. Claro, nós sabemos que isso é uma piada, Alckmin, mas, voltando então, aqui para a área do ensino, eu creio que esses desembargadores deveriam ter sido mais sensatos e não tomarem decisão sobre coisas minhas, porque os senhores não me representaram nesse caso. Amorim sangue novo, sem medo da verdade.